Em breve, Evonei Fernandes, em todos os botecos do Brasil e nos cabarets também. Agora respeite o pai da Seresca. Ela não tá matando nem roubando, só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento, com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento, com retorno garantido Mas ela não Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou É que ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender É que ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Mas ela não é rapariga Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga Roberto, ela não é rapariga Já te falei Ela é sim, seu amado Rapariga sim Pro quê? Porque ela faz atividades sexuais remuneradas E quer dizer o que isso aí? É quenga Rapato respeita, amor é alheia, rapaz O quenga é tu, rapariga Isso é vergonha, tu não vale nada Puto Seu amado, onde se ganha o pão Não se come a carne Seu amado, onde se ganha o pão